Galera, mais um vídeo e eu quero mostrar para vocês uma função bem interessante que acabou de chegar aqui no aplicativo do WhatsApp que agora você consegue configurar a definição de qualidade das imagens na hora de enviar, certo? Olha só, você vai clicar aqui no aplicativo do WhatsApp, vou entrar aqui e ao chegar aqui no aplicativo, você vai entrar nas configurações, no iPhone aqui embaixo, em configurações no Android, é lá em cima, você clica e vai em configurações ao chegar aqui na parte de configurações, basta você descer e procurar pela opção armazenamento e dados você vai clicar nessa opção aqui e nessa próxima tela você tem agora qualidade da mídia, certo? basta você clicar nessa opção e aqui pessoal, toda vez que você envia uma imagem no aplicativo WhatsApp você tem que ficar lá configurando a definição daquela imagem, do envio à qualidade agora você pode predefinir, muitas das vezes você só quer enviar a imagem já em alta qualidade você tem que ir lá em cima, clicar e definir a alta qualidade, agora não, você pode definir por padrão basta você clicar aqui em autodefinição e aí toda imagem que você carregar para você enviar no WhatsApp ela já vai estar em autodefinição, beleza? Vou testar para vocês aqui entrei aqui uma conversa, eu vou estar enviando aqui uma imagem, eu vou clicar aqui e olha só pessoal, lá em cima ele já está marcando que a minha imagem já está em alta definição, certo? lá em cima já está em alta definição se eu clicar ele vai desativar, mas eu vou clicar aqui ele desativou, mas eu vou clicar toda vez que antes ficava sempre em qualidade padrão agora, toda vez que eu for enviar vai ficar em qualidade em alta definição ele desativou, ele colocou na primeira porque eu cliquei, se eu clicar ele desativa mas, olha, está aí está vendo, está marcado lá é porque está em alta definição toda foto que eu for enviar agora, pessoal já vai carregar em alta definição e não precisa mais você ficar configurando aqui, beleza? então essa novidade do WhatsApp bem interessante, espero que vocês tenham gostado até a próxima, tchau, tchau!